Beate, mas um cantoate, mas um cantoete Vai ter que aguentar, dou pegando que o nó não guia pra botar no teu lugar Ai, ah, ah, vai ter que aguentar, dou pegar no canto vaccine' pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar, dou pegando que o nó não guia pra botar no teu lugar Q&G morrante tá gostando Eu me desá me domingo. Agora eu vou pedir pro te juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente, você tá sem morar comigo Vou te deixar de castigo Cê vai se iludir, mas não cuido da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu sigo aí sozinho, amado no sublim Me vejo um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegar o canavinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar o canavinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar o canavinha pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegar o canavinha pra botar no teu lugar Foi você que me deixou assim Agora vai pedir por ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente, você tá sem morar comigo Vou te deixar de castigo Cê vai se iludir, mas não cuido da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu sigo aí sozinho, amado no sublim Me vejo um moleque Foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegar o canavinha pra botar no teu lugar Ah, 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 ah Mas o cacuete, mas o cacuete, mas o cacuete